O iogurte é um alimento popular em todo o mundo e é apreciado por seu sabor delicioso e pelos benefícios para a saúde. Mas como é fabricado o iogurte? Neste texto, vamos explicar todo o processo de fabricação do iogurte, mas já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O iogurte é feito a partir do leite, que é pasteurizado para matar todas as bactérias nocivas presentes no leite. A pasteurização também ajuda a prolongar a vida útil do iogurte. Depois que o leite é pasteurizado, ele é resfriado até atingir a temperatura ideal para a adição de culturas de bactérias lácteas. As culturas de bactérias lácteas são adicionadas ao leite e então o leite é mantido em uma temperatura ideal para permitir que as bactérias cresçam e transformem o açúcar do leite em ácido láctico. Isso é conhecido como fermentação láctica e é o que dá ao iogurte sua textura e sabor característicos. A temperatura ideal para a fermentação do iogurte é de cerca de 43 graus Celsius. Isso é mantido por várias horas até que o leite se transforme em iogurte. A fermentação é monitorada cuidadosamente para garantir que o iogurte tenha a textura e o sabor desejados. Depois que o iogurte é formado, ele é resfriado e pode ser adicionado com sabores ou frutas, dependendo da preferência do fabricante e do consumidor. O iogurte é então embalado em recipientes adequados e enviado para a distribuição. O iogurte pode ser fabricado a partir de leite integral, desnatado ou semidesnatado. O leite desnatado ou semidesnatado é geralmente usado para fabricar iogurte com menos gordura. O iogurte desnatado ou semidesnatado é especialmente popular entre aqueles que desejam manter uma dieta saudável. Além das culturas de bactérias lácteas, outros ingredientes podem ser adicionados ao iogurte para melhorar sua textura e sabor. Por exemplo, a pectina é um ingrediente comum adicionado ao iogurte para dar-lhe uma textura mais espessa e suave. O iogurte pode ser fabricado em grandes quantidades em fábricas especializadas ou em pequena escala em casa. Para fabricar iogurte em casa, tudo o que é necessário é leite e um iogurte como cultivo de bactérias lácteas. O leite é aquecido e resfriado antes de adicionar o iogurte como cultivo de bactérias lácteas. O leite é então mantido em uma temperatura ideal por várias horas até que se transforme em iogurte. O iogurte caseiro é geralmente mais fresco e tem um sabor mais acentuado do que o iogurte comprado em lojas. Em conclusão, o iogurte é um alimento saudável e saboroso que é produzido a partir de leite pasteurizado e culturas de bactérias lácteas. A fermentação láctica é o processo-chave que transforma o leite em iogurte e dá a ele sua textura e sabor característicos. O iogurte pode ser fabricado em grande escala em fábricas especializadas ou em pequena escala em casa com apenas alguns ingredientes simples. Além das culturas de bactérias lácteas, outros ingredientes podem ser adicionados para melhorar a textura e sabor do iogurte. O iogurte é uma ótima opção para quem busca uma dieta saudável e equilibrada, pois é rico em proteínas e cálcio. É por isso que o iogurte é um alimento popular em todo o mundo e continua a ser uma escolha saudável e deliciosa para pessoas de todas as idades. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.